A reportagem do Barra Pesada está aqui no Velório Municipal em Castilho. A nossa equipe recebeu a denúncia de que por negligência médica, uma criança de dois meses veio morrer. Veio morrer nesta madrugada Henrique Neto. Por isso, nós estamos aqui para apurar todas essas informações. A família acusa de negligência médica, um profissional de saúde aqui do município. Por isso, nós vamos atrás das informações para tentar trazer para você que está assistindo agora o Barra Pesada. Eu fui na segunda-feira no posto, para o seu pediatra. O médico pediu um raio-x. Na terça-feira de manhã eu fiz. Aí tentei encaixar, passar a tarde para mostrar o raio-x, que era com urgência. Já havia escrito com urgência, né? Aí não consegui a vaga. Aí a recepcionista marcou para a quinta. Aí voltei para casa. Fiz inalação na terça, que era ontem, cedo e à noite. Aí voltei para casa, em volta de umas oito horas. Aí quando foi umas nove e meia, voltei para o hospital, porque estava desfalecendo meu braço, passando mal. Aí a doutora de plantão atendeu. Aí de lá ele ficou ligando para o pediatra, né? Ela medicou. E o pediatra nunca chegava. Gastou umas três horas depois. Meu marido foi até a polícia de bicicleta, chamar a polícia. Até que ele fez o morro, foi zoar no hospital. Aí chegou a polícia. Aí o médico medicou. Ficou medicando, cada um medicava de um jeito. Ficou umas três horas medicando. Aí quando foi umas três horas, ele deu um negócio que era compostura chinesa. Eu não sei o que é isso. Saía fumaça, tinha um mau cheiro. Aí deitou o neném sobre a cama lá, tirou os negócios dele, que estava com balão de oxigênio e que faz inalação. Aí ele veio se falecer. Aí eu comecei a entrar em desespero. Aí falou que não era nada não, que ele estava bem. Aí me levaram para uma sala lá, que eu fiquei desmaiada lá. Aí tentaram reanimá-lo. Aí não teve mais jeito. Aí já estava morto. Três horas da manhã. Eu quero saber por quê, porque demoraram. A médica pediu para ela encaminhar para Andradina. E aí perguntou se nós tínhamos parente lá. Eu falei, não, não tenho parente nenhum, não conheço ninguém. Aí quando ele abriu o raio-x, eu falei, é grave, doutor? Ele falou, é grave. Aí não vê o que nós faz, dependendo, manda para Aracatuba para ir para a UTI. Aí foi isso que aconteceu. E eu quero justiça. Meu filho ficou naquela cama esticada. Esticada lá, sofrendo. Não sei poder fazer nada. E é isso. Meu marido teve que chamar a polícia para ser atendido, porque aqui não tem assistência. Inclusive ele está aqui, ó. E é isso. Estava com tosse, espirrando, catarra amarelo, né? Aí o médico pediu, o médico do poço pediu o raio-x. Foi com o Gensa, fez o certo e tirei. Aí chegando lá, a médica atendeu do jeito dela, rápido, e disse que já tinha chamado pediatra. Mas isso demorou três horas. Cheguei lá umas nove e meia, o médico chegou a uma hora da manhã. O médico que deixou de atender o seu filho, qual o nome dele? José Fernando. Que disse que ele é pediatra, ele dá plantão em outra cidade. Então essa médica que estava em plantão, que atendeu, que disse que estava ligando para ele, para ele vir. E esse médico que fez essa acupuntura no seu filho, quem que é? Doutor Fernando. Ele mesmo. É ele mesmo, é o mesmo. Bateu nas costas dele, três vezes o negócio que saia fumaça lá, nas costas dele, nas costas, no peito, batia. Aí ele falou, agora vai melhorar. Quando faz isso, sempre quando é bronquite, melhora. Aí eu fui na hora, ele já estava, não estava respirando mais. Até perguntei o que o médico melhorou. Aí eu vi que estava já todo branco. Sem sangue nenhum no olho, o olho revirando. Rapaz, eu quero justiça. Justiça, porque meu filho chegou no hospital, na hora de umas nove e meia, umas dez horas, que eu me lembro. Certo? Aí ele ficou até umas meia-noite, uma hora, mais ou menos, sentindo dor, porque não tinha médico para fazer nada. Certo? Então eu fiquei doido de ver aquilo e não poder fazer nada. Aí eu corri até as viaturas, que estavam abriendo o posto de gasolina. Certo? E foi para eles tomarem uma providência, porque senão eu ia tomar. Porque estava vendo meu filho, meu rendidor, e não tinha um médico para fazer nada. Ele só falava assim, ligava para o médico, o médico está vindo, e o médico nunca vinha. Quando o médico vê que já estava no fim, já foi tarde. E eu quero providência, quero justiça. Certo? E esse plantão desse...